Oi, gente! E aí, seres humanos, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mamamoo aqui no canal, com quem? Comigo! Paloma tá de volta! Deu tempo, galera! E aí a gente vai fazer uma programação super especial, porque no vídeo anterior do Quindle, a gente disse que não ia dar tempo de fazer com a Paloma Immortal Songs, mas deu tempo! Então tamo aqui pra reagir a toda a saga do Immortal Songs, que vocês me pediram muito, estavam muito ansiosos, eu também tô! E aí eu tava até conversando com a Paloma, né, se você não sabe o que é Immortal Songs, Basicamente, é uma competição entre diversos grupos, Immortal Songs, né, sons imortais, ou sons atemporais, né, que os artistas participam desse programa pra fazer uma releitura de sons que são atemporais, sabe? E aí eles competem entre si, e o Mamamoo participam muito, às vezes tem muita performance, sabe? São sons internacionais, ou só sons ali da Coreia? Eu acho que são sons da Coreia, sabe? São sons da Coreia, são atemporais ali da Coreia. E aí elas fizeram a releitura, então eu tô bem ansioso, você tá ansiosa? Tô! Eu tô bem ansioso, porque provavelmente vai ter bastante, a gente vai ter muitos locais, né, sabe? Mamamoo! Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react do Mamamoo, pode deixar aqui na barra de comentários. Então sem mais delongas, Mara longas, tem baralha. Bora lá! Vamos! Já começou como? Já começou de rio? Deus me diga que ótimo. Como elas estavam novinhas? Que ano foi? 2017, 2017 Acho que era 2017 Ela assistia pouco tempo no debut dela Ela assistia pouco tempo I am going to go I am so happy A partner When I am sorry Once the meaning When I am sé Then I am sorry I am sorry I am sorry But no, I am sorry As voltas que ela dá na voz não é muito fácil Que voz linda! Olha a lua do céu! Arrepiou um pouco gente! O cabelo da Rios Eu acho que o Chacamando é esperar! Sim! O cabelo da Rios Nossa, está muito forte Ela só diz que ela não está misturando um bíblio Uma delas Eu não sei se aquele cara que apareceu é um interpret original da música, sabe? Que está reagindo à versão delas Opa! O cabelo Meu Deus, mano Você percebe Elas apresentam umas notas muito altas, sabe? E aí voltam Tranquilamente Muito legal Ela tem uma extensão vocal muito boa Sim Tu viu? Ela está abrindo a boca muito para fazer justamente a nota Olha Olha isso, cara Eu estou chocado Eu estou chocado Maravilhosos 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 Parabéns, gente Eu estou chocado Você viu? Gente do céu Tipo O da hora que a gente não conhece a música A gente não sabe quais são os Os coisas aí Tipo, do nada elas dão um salto assim na música Tem um posto original E aí Sing The Legend Música Tá indo assim, tá indo Boa Uuuh Acho que agora Parece que tem uma pegada meio jazz É, eu ia falar isso agora Até Nossa, elas fizeram muita coisa, né? Como grupo, meu Deus Demais, elas tem show, elas tem show Mas usamos Mas as músicas coreanas tem essa vibe As mais antigas, você já percebeu isso? Tem umas mais animadas O que está no meu Deus? O que está no meu Deus? O que está no meu Deus? Olha a voz, gente Como é que é o nome? É, anos 70, né? Que a galera dançava É, Jazz A cidade conhecida como a cidade do Jazz É uma dos Estados Unidos Eu esqueci qual é o nome lá Me lembrou Grease, sabe o que é? Sim, também Tem bastante Jazz E tem outro nome também Que os pacientes que tem em Grease Que os pacientes que tem em Grease Olha isso, gente Olha isso, gente Ai, maravilhoso Cara, e cantar Dançando Jazz É difícil Brasil É, mesmo Olá Mano, imagina um trabalho para rearranjar essas músicas E fazer a melodia É, acho que é ruim, velho E cantar ali Que ele é ao vivo no palco Dançando E atingindo as notas Que ela está atingindo Solar Forever Você viu a mulher na plateia? No meio da plateia Todo mundo tinha coisa Gente, sabe? Meu, como que é o nome que tem Da cidade de Estados Unidos Que é alguma coisa Aliança? É a cidade do Jazz É a nova Aliança A cidade do Jazz é nova Ai, meu Deus Nossa, tipo de hip-sehen No meio da hip- wool O que é isso que eu queria te falar? O Mamamoo quando debutou, minha missa lê. O Mamamoo quando ele debutou, elas eram jazz. As influências do jazz e do R&B, só. Não é o Mamamoo que a gente escuta. É diferente, não sei se tu chegou a ouvir. Por isso que eu acho que a gente tá percebendo muito jazz. Porque nessa época elas só faziam isso, o debut delas. Foi focado no jazz, elas não vieram com proposta de debutar dançando e tudo mais. Era só os locais dela do jazz mesmo, sabe? Que legal, meu. Eu gosto, eu gosto muito do jazz. Mas essa tá uma pegada mais... Sensual. Tu viu elas vindo as pernas ali? Ai, meu Deus. Elas sempre foram elas mesmas desde o começo. Desde o começo. E aí, meu Deus, você é o meu Deus, você é o meu Deus, você é o meu Deus. E aí, meu Deus, você é o meu Deus. Ah, adorei. E os clássicos da Coreia são bem... A lírica é bem profunda, né? A Mugu fazendo isso... Gente, fazer isso... É, oi... Fazendo isso de salto, gente. Fazer isso de balda, tá tudo certo. E continuar com fôlego pra cantar. Eu acho que as partes da Mugu são inéditas. Eu acho que as partes da Mugu são inéditas. Fazer isso de balda. Eu não sei, gente. Ai, cara, vocês são muito bem. Vocês são muito maravilhosas. Eu acho que essa é a cantora original Meu Deus! As Patroas, meu bem Eu tô chocado É um salto alto que falou, amor Sim, filho! Olha o tamanho do salto delas gente se sabe eu quero te pousar LÊNDA LINDAS! arrebentaram e não perderam o fôlego essa é a manchete de hoje mamamô arregaça com salto enorme eu não tenho palavras para descrever todas essas performance é sobre isso não e assim elas dançam 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 e a solar vem só então pessoal esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado a gente vê vocês no próximo filme de mamamô do imortal songs muito ansioso para próximas performances meu deus e tipo é uma evolução tipo a gente já tá vendo que elas arrasam muito a gente vai acompanhar a evolução delas também porque as performances são vários anos então tem de 2015 2016 2017 2018 e 2019 então vai ser a evolução a gente vai ver tipo como vai mudar o mamamô também sabe na sonoridade do arranjo das músicas né então é muito interessante então pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado e falou tchau gente